Música Bora cuidar, que dia já oitinha, onde é calado? Aô, eu vou! Aê, garoto! Coelhada da fazenda, é! Tchau! Vamos aboiar, onde é calado? Tão um copo, pinto caído, que louco, um cabuleiro É uma boiada aqui! Que as feiras em ver, é das frentes do sertão Vai, garoto! Eu vou fazer larenata, pra todas morena engraçada Viga pra José da Mata, traga a mana é seu irmão Tchau!